Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Mr. Charuto. Quero começar agradecendo a todo mundo que recentemente assinou o canal Mr. Charuto, tanto no YouTube como no Rumble. Eu estou pedindo mais insistentemente e muitas pessoas estão entendendo esses pedidos, então eu quero agradecer que isso é muito legal, a gente se sente muito bem acolhido por vocês. Se você ainda não assinou, considere assinar ou no YouTube, ou no Rumble, ou nos dois, que é uma maneira de apoiar o projeto Mr. Charuto. E hoje nós vamos falar de um charuto novo, novo pra mim também. Foi uma sugestão que eu recebi na loja, na tabacaria do vendedor. Então vamos ver se ele me deu uma sugestão legal. E o charuto é esse aqui, é o All Sents Dedication in Barriki. Barriki é o Abitola, que é o Abitola Robusto, 5,5x50. Ele é um box-pressed e ele é um charuto nicaragüense, lançado em abril de 2020. O rapper dele é um rapper mexicano, San Andrés. Binder e Filler são da Nicarágua. Ele foi fabricado na Nicarágua também, como eu disse. Ele é um charuto box-pressed ao extremo. É super, os ângulos são bem acentuados. Tem ângulo aqui quase de 90 graus numa parte. Vocês podem ver no detalhe aí que um dos lados é bem reto e o outro lado é um pouco arqueado. Não acredito que seja algo proposital, mas isso é uma característica visível desse charuto. Ele tem um rapper de uma cor abafada, uma cor pra baixo, assim, meio opaco demais, mas com uma textura encerada. Não tem, é quase que lixado, sabe? É encerado mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ele é rústico. Ele tem manchas, ele tem alguns veios salientes, mas as emendas são muito bem feitas. E é um rapper que, pra mim, não é atraente, mas o tato dele é impressionantemente liso, sem nenhum tipo de textura. O cap tá levantando um pouquinho, o último cap aqui, tem mais dois por baixo, eu acho, tem três caps. Então, ele é um charuto que eu vou até furá-lo por esse motivo, que eu tô com medo de danificar. E tem uma band bonita, tá escrito aqui, Dedication, que é o nome do blend, né? Tem o nome da empresa, uma outra frase em latim, aqui atrás. E dourado, azul, bem legal. Dourado ou preto, dourado e azul, acho que é preto. Um azul bem escuro. E o cheiro, né? Vamos falar do cheiro também. Olha, um cheiro muito discreto. Um cheiro de folha mesmo, nada. Eu ia falar curral, meio esterco, mas nem isso, acho que chega. Só de folha seca mesmo. Vamos ver no pé. No pé. Cheiro de couro, que acrescenta o cheiro de termo. É tudo muito, muito suave. Então, vamos lá, deixa eu furá-lo. Vamos usar o furador do canivete, porque eu me, tomei conhecimento desse, do, como o box presser é acentuado aqui, já me preparando pra começar o vídeo. Então, eu não tô pedindo ter usado um furador melhor que eu tenho, mas esse do canivete é legal. Só que o outro, ele dá, ele é mais confortável de usar. Vamos ver se eu consigo tirar aqui sem problema. Não, só saiu o primeiro cap, porque ele é tão acentuado que eu tô com medo de rachar a cabeça do charuto. Vamos lá, vamos ver. Bom, enquanto eu vou lutando aqui, eu vou novamente pedir que você assine. Não se acanhe de assinar nas duas plataformas. Aqui vai dar pra sair. Pronto, um pouco. Não, ótimo. Ficou um furo bem legal pra dificuldade aqui do cap saindo. Vou até molhar com saliva pra garantir que nada saia do lugar. Saboroso. Oleoso. Bem agradável. Mas esse draw frio, né, ele não significa muita coisa. Na verdade, eu já vi charutos que ele, o draw de fato com fumaça, se aproximou bastante desse draw apagado. Mas a maioria não tem nada a ver. São percepções que a gente tem completamente diferentes umas das outras. Mas tem gente que explora isso muito e gosta, né. Eu acho que, eu nunca tive esse hábito de sempre fazer o draw frio do charuto. Acaba sendo mais uma consequência pra ver se o furo ficou legal, se o corte ficou um corte que funcionou. Quando eu tenho alguma dúvida a respeito do corte do furo, eu faço o draw frio. Mais. Fluxo excelente. Muito oleoso, muito oleoso. É um charuto extremamente oleoso. Agora com pimenta, tanto no draw como no retrohale. Na garganta, madeira, mas um pedacinho de fumo. Mas nada acima de médio. Num bode bem suave. Uma pimenta. A pimenta um pouquinho mais intensa. E agora no finish, essa oleosidade está meio que se tornando um chocolate. Chocolate oleoso, com pimenta, pimenta também, continua vindo, continua sentindo a pimenta. E é uma oleosidade impressionante. E ele é bem achocolatado. Mais pimenta, pimenta forte. Presença da... É, pimenta mesmo. Ardendo bem na língua. Pimenta, chocolate e uma oleosidade. Nada de terra, nada pesado. Num bode bem tranquilo. Mas essa pimenta está até se tornando... A intensidade dela está tão forte, né? Ela está tão grande, a presença da pimenta, que ela está quase que sendo uma textura. Quase que sendo uma... A rispidez do fumo. Não sei se isso vai continuar, se é só aqui no início. Mas vamos ver se ele vai se tornar um charuto mais ríspido ou não. Porque ele é um charuto muito oleoso. Está tendo esse contraste aí de sabor e percepção e textura da fumaça. Mas vamos lá. Vamos deixar ele... Dar um tempo para ele para ver o que ele nos oferece. 15 minutos, mais ou menos, fumando. A fluxo, vocês podem ver. Não preciso nem dizer nada a respeito do fluxo. Queima também impecável. Podem ver na foto. Não tem nada do que reclamar. Eu continuo com o ventilador ligado. Tendo aqui um pouco de conforto com o ventilador. Continua quente ainda. E a queima impecável. Eu quero mostrar para vocês também o furo. Vocês podem ver na foto aí que o furo ficou um furo meio descabelado. Porque eu tive aquele problema. Então eu quero que vocês percebam aí como que ficou o furo. Mas não está incomodando de jeito nenhum. E preservou a integridade do shoulder, né? Daquela curva ali na cabeça do box press. Então valeu a pena todo aquele cuidado que eu tive para furar. Bom, em termos de sabor. A pimenta abaixou consideravelmente. Ela ainda é presente. Mas ela não está dominando como no início. É muito comum a gente ter essa carga pesada de pimenta logo no início do charuto. E depois ela diminuir. Ela assumir uma posição mais discreta no perfil. Aconteceu nesse aqui também. Mas a cremosidade é enorme. O que eu estava chamando de oleosidade agora é mais cremosidade. Tem quase que um sabor de creme mesmo. Uma coisa mais láctea. Mais de gordura do leite. Junto com o chocolate. Que no finish se transforma meio que numa terra. Fica um pouco mais pesado do que no draw. Sempre com um pouquinho de pimenta acompanhando tudo. Mas esse peso que eu estou falando da terra. Quando o chocolate se transforma em terra. Não chega a ser médio. Então ele é um charuto até agora de body fraco. Plus, vamos dizer. Entre mild e médio. Não chegou nem no médio ainda. Então é um charuto de uma... Não vou chamar nem de complexidade. Mas é um charuto que tem aí essas características. Não é uma coisa tão plana assim. Um perfil tão plano. Mas um sabor, uma intensidade muito agradável. Muito fácil de ser consumida e digerida. E é um charuto que queima bem. Bom, gente. A Allsense, ela entrou no mercado em 2019. Foi quando ela entrou de cara. E com uma... E se lançou com uma única bitola. Numa edição especial. Chamada Solamente. Inclusive, na apresentação desse charuto. Eu falei que o nome do blender era... Dedication. Não. É dedication. E não é. É dedication. É em espanhol. Eu fui traído aí pela língua. E ele se chama dedication. E o primeiro chamava-se Solamente. Solamente. Ele era um charuto na bitola 5 por 58. E que uma vez vendido, não será mais encontrado. É curioso uma empresa se lançar com uma edição especial. E essa edição especial, o Rapper era do Equador. E os binder e os fillers eram também da Nicarágua, como esse aqui. A Allsense é uma empresa nova. Ela tem 3 anos no mercado. Mas o proprietário dela, que se chama Mick Pegg, é um cara que tem mais de 20 anos que ele está na indústria. E ele tem uma história de como ele se envolveu, como ele entrou na indústria de charutos. Começou a ser envolvimento com os charutos. Que é uma história que é legal, vale a pena. Deixa eu só dar mais uma puxada aqui para ele não apagar. Ele é um cara que era estudante do college, estudante universitário. Jogava futebol e ele teve que fazer um estágio. E ele fez esse estágio no Capitol Hill, que é mais ou menos o Senado Federal aqui, em Washington. E ele era, dentro das suas atividades, suas obrigações, eles encaixavam ali, os senadores, os deputados encaixavam ali, uma ida dele à tabacaria, uma tabacaria super conceituada que tem lá em Washington, que é a Georgetown Tobacco, para buscar charutos para os senadores, para os deputados e tudo mais. E ele começou a fazer isso e foi se envolvendo, foi gostando, acabou fumando, se interessando por charutos, a ponto de, em um determinado período ali do estágio, depois que ele iniciou o estágio, ele estava tão confortável fazendo isso, que ele transferiu o seu estágio de Capitol Hill para a Georgetown Tabacaria, porque ele teria até um estágio remunerado e ele teria um pouco mais, o salário dele seria um pouco maior na Georgetown. E ele não teve dúvida, ele tirou do Senado e foi para a tabacaria, ele fazia a mesma coisa, contaria os créditos para ele da mesma maneira. E depois, quando ele trabalhou em determinado período lá, que ele deveria ser pago, ele recebeu o primeiro cheque dele como trabalhador na indústria de charutos. Se o cheque dele foi de 4 dólares e alguns centavos, porque ele fumou tanto charuto dentro da tabacaria e foi descontando da folha de pagamento que esse foi o valor que sobrou. um valor ridículo, como um salário de 4 dólares e, se me falha na memória, 57 centavos. Então, acho que ninguém entrou na indústria de charutos dessa forma. E ele se formou e ele tinha interesse em ficar na política, se envolver com política, mas ele acabou se tornando, logo depois de formado, um representante comercial da Davidoff, numa determinada área comercial da Davidoff, que era o Atlântico Central, não sei exatamente qual que é, mas esse era o nome da área e, depois disso, continuou por alguns anos e ele acabou se tornando o gerente nacional de vendas da CAO. Até o momento em que a CAO foi vendida e já estava em um ponto alto da carreira. E quando a CAO foi vendida, ele não foi recontratado, ele não se dispôs a ir trabalhar com os novos proprietários e ele acabou indo trabalhar no mercado financeiro, por onde ele ficou por alguns anos, até, por alguns motivos que nós vamos ver já já, ele acabou criando a AllSense. Eu estou já no segundo terço e o Charuto com uma performance impecável, digna de aplausos. Queima perfeita, a cinza também é uma cinza sólida, que não cai à toa, bonita. Caiu, eu ia tirar foto, mas ela, na hora que eu fui colocá-la aqui, ela soltou, porque ela já estava bem grande. Eu estava tentando ter um tamanho que desse uma foto bacana, não deu certo, tá? Mas acredite, a cinza é legal, se depois eu conseguir um pedaço maior, eu fotografo e mostro no próximo segmento do vídeo. Em termos de sabor, ele está muito parecido com o que estava, sem alteração nenhuma, sem nenhuma transição. O body, no máximo, está chegando mais perto de médio, mas ainda não é médio. E o que está acontecendo é que o finish dele agora, eu disse que era terra, né? Que estava um sabor um pouco de terra, alguma coisa assim. Eu estou sentindo agora, eu vou chamar isso de café, porque está levemente amargo no finish. Mas a cremosidade continua a mesma, a cremosidade de manteiga, aquela coisa láctea que eu falei, continua indo tanto desde o início do draw até o finish e essa cremosidade fica no palato. Então você toma água depois, entre um draw e outro, e ainda sente a cremosidade. É muito, esse componente é muito agradável, num body que, para mim, é na mosca. É um body perfeito, tá? A intensidade dos sabores que eu estou falando. Nicotina ou strength, nenhum. E eu não, a última refeição que eu tive, já tem algumas horas, eu não acabei de almoçar, nem nada, nem de jantar. Então, no meu estômago, eu não estou com o estômago cheio, então ele não tem, não apresenta nenhuma nicotina mesmo. Para mim, pelo menos, né? Deixa eu dar mais uma puxada. Vale a pena ficar com o sabor, ele não tem um finish muito longo, então para sentir essa, desculpa, para sentir essa oleosidade, vale dar umas puxadas, ele não queima rápido, não esquenta nem nada, então é um sabido que a gente pode puxar com uma frequência maior. E a pimenta também continua presente, que dá uma graça, dá uma textura para a fumaça, né? Então, no início eu falei que a pimenta veio muito forte, poderia até ser uma agressividade do charuto, nada disso, longe disso. Mas também não é um charuto que mostre nenhuma característica de ter fumos envelhecidos, fumos bem processados, não vai passar disso. Bom, o Mick, mesmo fora da indústria de charutos, ele se manteve, continuou fumando, evidentemente, e ele começou a nutrir uma intenção de criar a sua própria marca de charutos. E com o passar do tempo, e por ter uma convivência próxima com dois amigos que não são da indústria de charutos, um eu acho que é um chefe de cozinha e o outro tem algum trabalho burocrático qualquer, eles o estimularam de tal forma que ele resolveu criar a AllSense, numa sociedade com esses dois amigos. Esses dois amigos se chamam Frank e Martin, e daí veio o nome AllSense. AllSense quer dizer todos os santos. Eu não acredito que tenha nenhuma inspiração ou conotação religiosa, católica, no caso, já que é de santos, né? Mas tem uma coisa interessante, que os nomes dos três são Michael, que é Marcos, o Mick é Michael, o nome dele, Mick é um apelido, né? O outro se chama Martin, que seria Martinho, e o outro Frank, que seria Francisco. Então são três santos. São Marcos, São Martinho e São Francisco. Daí o nome Todos os Santos, AllSense. E eles brincam que eles são a Santíssima Trindade dos Charutos, os três. Então é uma brincadeira, né? Obviamente dos três, mas que foi uma inspiração para o nome do charuto. E eu vou recolocar uma foto das, ou se eu não coloquei, eu vou colocar agora, das bands. Eu até já tirei a primeira, mas eu vou voltar depois para tirar a segunda. A gente vê que a marca, ou a band principal, que tem o logo da empresa, é a Cruz de St. James, ou São Jaime, ou aquele jeito que seja, que é o padroeiro da Nicarágua, país onde ele é fabricado. E ele é fabricado, o charuto é fabricado na fábrica da Rock Patel, que é um grande amigo do Mick Pegg. Quando o Mick estava na indústria, certamente eles fizeram um negócio, se conheceram, o que quer que seja, eles se aproximaram. E quando o Mick estava lançando a sua marca, já decidido a lançar, procurando alguém para fabricar, o Rock Patel se prontificou na hora a fazer negócio com ele e se tornar o fabricante dos charutos da AllSense. E isso na fábrica da Rock Patel na Nicarágua. O primeiro charuto, o Solamente, foi fabricado lá, no Rock Patel também. E o nome do Solamente é meio óbvio, né? Solamente é porque é uma edição única, só esta edição. No caso desse aqui, do Dedication, ele é uma homenagem que o Mick fez para as pessoas que o estimularam a realizar o sonho dele de ter uma marca. Então, é um charuto que, na verdade, ele dedica a essas pessoas. E dentre essas pessoas, ele fala da esposa, ele fala de enroladores, ele fala de outros blenders. Por exemplo, o blender da Crowned Heads, o John Huber, que também foi um cara que o estimulou muito a empreender na sua própria marca. E também de alguns executivos da empresa, da indústria de charutos. Então, ele pega ali desde pessoas, tipo a esposa, né? De relação pessoal, até os enroladores e grandes executivos. É um leque que eu acho legal. Ele cobre todo mundo, ele valoriza todo mundo, independente da sua função dentro da indústria ou na vida pessoal dele. Eu acho isso legal. E as bitolas também, desse blender Dedication, também se refletem algumas... É um pouco mais misterioso, mas também, segundo ele, reflete algumas profissões, vamos dizer, ou nomes de pessoas. O Berk, que é esse aqui, tem o Colt, tem o outro que é o Hilde, que é gigante, muito grande, enorme. Então, Colt e Hilde são também nomes de bitolas. Então, é uma... Ele se coloca muito, né? O lado pessoal dele, a vida pessoal, a intenção dele com o charuto, está colocada nos nomes, nas bitolas, no nome dos blends. Então, é muito pessoal. Eu acho isso legal, né? É uma... Não chega a ser um boutique cigarro, uma coisa nesse sentido. Mas é um cara que realmente, pra mim, mostra que faz o que gosta e faz isso com muito amor, né? O charutos vem de uma... Não é só um negócio pra ele, né? É uma... Ele se coloca pessoalmente nessa... Dentro da All Sands. Eu quero agora tirar a segunda band e a gente falar um pouquinho delas. A primeira, como eu disse, eu tirei sem problema nenhum. E vamos ver aqui a segunda. Acredito que também não vai oferecer nenhum tipo de resistência e nem danificar o wrapper. Exatamente. Impecável. E é uma bem bonita. É uma bem... Opa! Bem feita. Com pouco relevo, mas ela é com cola. Ela não é alta adesiva. Mesmo assim, bem colada. E a... Dourado, né? E as cores... E é preto. Não é azul. Não é preto e dourado. E o fundo branco, né? A segunda também. A segunda tá escrito Dedication, que é o nome do blend. E aqui tem a cinza, né? A cruz. Desculpa. E tem uma frase que... Ela tá um pouco cortada aqui. Não tá dando pra ler em latim, mas vocês vão poder ver na foto. Que ela quer dizer o seguinte. O Senhor odeia um covarde. É uma citação, talvez, de algum santo, né? Não sei exatamente de onde vem essa situação. Mas... De onde vem essa citação. Mas é uma bela benda. É. Mostra também qualidade na parte gráfica. Bom, eu vou até encaixar mais uma parte nesse vídeo. Porque é uma coisa que acabou de acontecer aqui. Eu acho pertinente falar disso agora, né? Recebi um e-mail aqui de uma publicação sobre charutos. e me chamou a atenção. Guardo as matérias, né? As matérias da semana, algo assim. E aí uma me chamou a atenção e eu cliquei que é sobre um sommelier de charutos cubanos dos Emirados Árabes. Aí é uma matéria longa, cheia de fotos, umas fotos super legais, assim. E um cara mais jovem e muito cuidadoso em mostrar os seus acessórios, a qualidade dos acessórios e a sua vestimenta, o que ele está usando e tudo mais. Bem de alto padrão, sabe? Me pareceu, né? E uma entrevista e tem várias perguntas e uma me chamou a atenção. O repórter, o entrevistador, quem quer que seja, perguntou para ele se ele também fuma charutos não cubanos. Ele é um sommelier de charutos cubanos nos Emirados Árabes. E as respostas dele, eu li um pouco a resposta dele inteira, que é longa, né? É assim, me chamou a atenção porque é exatamente a mesma resposta dada pelas pessoas que fazem charutos não cubanos quando são perguntados se eles fumam charutos cubanos também. É como se fosse o outro lado da moeda só mudando os nomes dos personagens. Mas as dúvidas, as intenções atrás das respostas são exatamente as mesmas. Eu achei isso muito curioso, sabe? E ele levanta as mesmas questões, que é mais ou menos assim, a possível falta de cuidado na fabricação dos charutos não cubanos, a pressa em colocar os charutos no mercado e também uma certa desconfiança da origem da matéria-prima. Ele fala umas outras coisas também, mas essas três me chamaram a atenção. Porque esses argumentos são usados pelos dois lados dessa guerra, né? Não sei nem se deveria haver uma guerra, não vejo o menor sentido de vista essa disputa, essa origem é melhor do que aquela origem. São simplesmente origens diferentes. E você vai fumar bons charutos aqui, de lá e de cá, independente de onde é lá e de onde é cá. É uma questão só de você saber o que fumar, conhecer aquela velha história de usar o conhecimento. Eu não li a matéria toda e acho que eu não vou nem me dispor a ler porque, na minha opinião, aquilo não é uma opinião do sommelier de charutos. É uma reserva de mercado. É um discurso que tenta reservar o mercado que ele representa. E isso eu acho que não é uma opinião ponderada. Aqui também tem, ao contrário, quem faz charutos não cubanos também usa dessas mesmas armas. Usa de uma opinião, entre aspas, opinião. Usa aí o direito de tentar reservar o mercado para si próprio. E esquece desse aspecto que eu falei, que o bom charuto independe de onde ele vem. Independe da origem dele. E é o Steve Saka, que é o blender da Dumbarton Tabacco & Trust, que é um cara reconhecidamente um grande entendedor. O charutos tem um texto muito legal sobre Cuba, comparando com o Nicarágua, de uma sensatez enorme, de uma visão muito ponderada e muito sólida. E que entende os dois lados e descreve muito bem os dois lados. Isso pode até ser motivo de um vídeo, quem sabe mais pra frente. Porque eu acho que defender esses pontos de vista é um discurso muito pobre, que não colabora em nada para o entendimento do charuto. Aquela velha história que tem gente que diz que os charutos cubanos já eram e tem gente que diz que os não cubanos nunca serão. Isso é uma grande bobagem. Isso é realmente colocar a intenção na frente do conhecimento. E às vezes você vê gente que tem conhecimento colocando a intenção na frente, então o conhecimento perde a grande função que é dar para o sujeito discernimento. Para ele entender os charutos e para ele fazer a escolha que lhe convém. E desfrutar dos charutos a partir desse conhecimento. Quando a intenção chega na frente ou se torna mais importante, aí eu acho que a opinião perde totalmente o valor. Que é o caso aí, pra mim, do tal sommelier dos Emirados Árabes, muito bem vestido, com acessórios maravilhosos, caríssimos. Mas com esse vício ou essa coisa chata de tentar empurrar a goela abaixo de quem dá assistência. Uma ideia que pode ser válida para ele, mas não necessariamente é válida para todo mundo. Eu já estou no terceiro terço, terminando já o charuto e não houve nenhuma grande alteração. Ele continua ainda no mesmo perfil, no máximo médio, não chegou nem a médio, zero de nicotina, de strength. E uma performance perfeita, do início ao fim, é um charuto cremoso, é um charuto agradável de ser fumado. E agora, no final, ele talvez tenha vindo uma textura mais de canela, mais aquela ardência da canela e não a pimenta. A pimenta deu uma modificada um pouco na característica dela. E aquela terra no final, aquele café do final, ainda continua e menos amargo. E a doçura, ele nunca foi um charuto doce, eu não mencionei isso, ele não teve nenhuma doçura marcante. Nenhuma doçura mais de vanila, uma doçura de frutas, de queimado, de caldo, alguma coisa assim. Ele não é doce e nem é amargo. Mas o café no finish fica levemente amargo, que é até um contraste legal com toda a cremosidade, a sensação de manteiga que ele apresenta. Então, é um belo charuto. E quando ele me foi apresentado pelo vendedor da tabacaria, ele mencionou... Eu perguntei qual é o rapper, os fumos, ele falou o rapper mexicano, a binder fila da Nicaragua. Então, ele disse que era fabricado pela Roque Patel. E ali, o que veio na minha cabeça foi um desconforto, vamos chamar assim. Eu não sou muito fã dos charutos Roque Patel. Isso é uma opinião apenas, não quer dizer que os charutos sejam bons ou sejam ruins, não é nada disso. É só uma preferência que eu tenho que não vai muito em direção aos blends da Roque Patel. Mas esse aqui não se parece em nada com o charuto Roque Patel. Ele tem toda essa cremosidade, esse body mais baixo, a ausência de nicotina. Apesar de ter um rapper sun and rest, um rapper escuro, que a gente tem aquela ideia que charutos escuros são mais fortes, sabores mais intensos. Tem gente que pensa que sempre tem mais nicotina. E esse aqui provou que não, esse é um charuto ali mais para o lado dos charutos suaves, mesmo tendo o rapper escuro. E no caso aí, para quem conhece um pouco mais, está mais acostumado com as marcas, mesmo sendo um Roque Patel, que não é uma fábrica reconhecida como uma fábrica de charutos suaves. Então, foi uma bela surpresa. Não é um charuto complexo, não é um charuto com transições, mas é um charuto que vai em um voo de cruzeiro de uma forma muito agradável. Um charuto que vale a pena fumar. Se vocês tiverem oportunidade, não deixem de fumar. E um charuto muito bem construído, porque eu já estou bem no final e ele não está quente, não está com nenhuma aspereza, nenhum peso surgindo só porque eu estou bem no finalzinho dele, tá certo? Então, gente, muito obrigado. Eu peço mais uma vez que assine os canais, o canal nas duas plataformas, o Rumble e o YouTube, que é uma forma de dar suporte para o projeto Mr. Charuto. E não deixe também de clicar no like se você gostar e no dislike se não gostar e diga o porquê, que também é uma forma de ajudar os vídeos ficarem melhores, tá certo? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Até lá. Fumem bem. Tchau. Tchau.